Duas voltas, que pênalti no Stanley, hein? Olha só, quase se tocaram os dois carros, Emerson por dentro, passa! Passa Emerson, fico de pau, ele olha o Michael Andretti por fora, olha o Michael Andretti por fora, ele segura, segura o Michael! Emerson vai ter que ser feito agora, é a última volta, é a última volta, ele livrou o Bob, mas o Michael vem no cangote dele! Agora você se lembra quem ganhou ano passado ou não? Lembro porque ele me passou muito rápido a corrida, o Harry Lindyke! É a última volta, ele livrou o Bob, mas o Michael vem no cangote dele, vem no cangote, mas é bandeira amarela! É bandeira amarela! Acaba Phoenix, ganha Luindyke, Emerson, brilhante, brilhante! Segundo colocado!